Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Hoje eu acordei meio sei lá querendo te ver Vou dar um jeito Hoje tô afim de conversar Oh, troca segredos Hoje eu preciso te ligar Nem que seja pra passar o tempo A cada dia, a cada noite estou apaixonado Oh, parece até o fim do mundo Quando eu não te vejo Te vejo Já não sei mais o que eu faço Você é o meu destino Tudo que eu mais peço a Deus é ter você comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Tudo que eu sempre quis foi ter você aqui comigo Comigo Hoje eu queria tanto te ver Nem que fosse só por um minuto ver o seu sorriso Só hoje Só hoje Hoje eu queria tanto te ver Se largar de beijo Bacana, Michael e Vinícius Daqui a pouco eu coloco a sofrência sertaneja É de 2016 essa música Mas quem pediu foi nosso amigo Vinícius também Pediu na live e no canal É isso aí Na live e também no canal Nos dois No mesmo canal Mas confundi tudo agora Na live Ele pediu na live Depois foi no canal E mandou lá o link E eu fui procurar As fotos do coisa Que se na live Não adianta mandar o link Que não aceita Beleza? Então o Vinícius Ele pediu essa música Só hoje Para oferecer para Letícia A amiguinha dele Então Não sei se é amiga Ou se é parente Então é isso aí Tamo junto Letícia É para você aí Essa música aí Que o Vinícius mandou Michael e Vinícius Uma música só hoje E nós vamos saindo aqui De Geos Manda abraço para Maria, Fátima, Virgínia Lúcia De Estúdio Roberto Teclas E toda a turma do canal Beleza? Fábio Mesquita Pensado Maranhão Luciano Admilson Barbosa O pessoal todo aqui do canal Que está sempre Frequentando o canal Vou colocar a música aí Que o Vinícius Ofereceu para Letícia É isso aí Tamo junto Solta o som Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Hoje eu acordei Meio sei lá Querendo te ver Vou dar um jeito Hoje estou a fim De conversar Troca segredos Hoje eu preciso te ligar Nem que seja pra Passar o tempo A cada dia, a cada noite Estou apaixonado Parece até o fim do mundo Quando eu não te vejo Te vejo Já não sei mais O que eu faço Você é o meu destino Tudo que eu mais peço A Deus é ter você Comigo Tudo que eu sempre quis Foi ter você Aqui comigo Tudo que eu sempre quis Foi ter você Aqui comigo Hoje eu queria tanto te ver Nem que fosse só por um minuto Ver o seu sorriso Só hoje Só hoje Hoje eu queria tanto te ver Quer se largar de besteira E vem aqui ficar comigo Só hoje Só hoje A cada dia, a cada noite Estou apaixonado Parece até o fim do mundo Quando eu não te vejo Já não sei mais O que eu faço Você é o meu destino Tudo que eu mais peço A Deus é ter você Comigo Tudo que eu sempre quis Foi ter você Aqui comigo Hoje eu queria tanto te ver Nem que fosse só por um minuto Ver o seu sorriso Só hoje Só hoje Hoje eu queria tanto te ver Não quer se largar de besteira E venha aqui ficar comigo Só hoje Só hoje Só hoje Hoje eu queria tanto te ver Só hoje Alô Como é que você está Sei que você está Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar Decide ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns Felicidades É isso aí Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobrar Não vou me importar Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Deus sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Encontrei a sua amiga E ela veio me contar Que falou com você Você falou de mim Disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Mas se algum dia Esse cara te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobrar Não vou me importar Não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente Eu não vou chorar Deus sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Encontrei a sua amiga E ela veio me contar Que falou com você Você falou de mim Disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Ela vai, ela vem E eu aqui A olho da janela Eu cresci E mudei Ela assim Sempre linda e bela Eu a vi Com alguém Que brincou Com o sentimento Ela Vacilou Então perdeu Porque eu Vou casar com ela Ela me faz bem Igual ela ninguém Tudo que eu procurei Encontrei Se me liga Eu atendo Se chama Eu vou Meu amor No calor Eu só brisa No frio Convertou Completou Nossa amor Forma abelha E o mel Forma rosa E o beijão Se me liga Eu atendo Se chama Eu vou Meu amor No calor Eu só brisa No frio Completou Completou O nosso amor Como a abelha E o mel Como a rosa E o beijafor Chega pra cá Fernando e Sorocaba Agora completou, hein? Fernando e Sorocaba E Maicon e Vinícius Pra cima! Ela me faz bem Igual ela não tem Igual ela não tem Tudo que eu procurei Encontrei Se me liga Eu atendo Se chamar Eu vou Meu amor Meu amor No calor Eu só brisa No frio Cobertou Completou Nosso amor Como a abelha E o mel Como a rosa E o beijafor Valeu Fernando e Sorocaba Valeu Vinícius e Letícia Que pediu isso aqui Vinícius mandou pra Letícia O Maicon e Vinícius Cantores muito bons Não sei se vai bloquear Se bloquear Vocês não vão ver eu falando Mas estamos juntos Um abraço Se der 2 mil visualizações Em 30 dias Nós fazemos uma carreta Com o CD completo Valeu Fui E aí Obrigado.